Oi, fala oi, Luísa. A Xuxa Gêmeas. A Xuxa Gêmeas. Oi gente, boa noite. Boa noite. A gente vai começar agora com a biografia do Vygotsky. A gente está fazendo aqui... Está tão tempo aqui e ainda não já conhece muito bem o Vygotsky lá. Não já ouvi falar várias vezes. Eu me senti de falar de Vygotsky e eu resolvi, em vez de falar, levantar. Muito bem. Então, paciência. Eu já ouvi falar de Vygotsky. Eu já ouvi falar de Vygotsky. Eu já ouvi falar de Vygotsky. Em novembro de 1896, nasceu Vygotsky em Rioja. Vygotsky. 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 de tuberculose faleceu mas o seu pensamento é grandioso e não morreu né? é isso aí é, pois espero que vocês tenham entendido você filmou? não sei, eu também filmei é da Renata você quer produtora? quer alguém para te produzir? não sei, eu também